Olá a todos, muito boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem. Estou a fazer este vídeo, este direto, em virtude dos últimos acontecimentos na província da Lunda Norte, especificamente no Cafunfo. Como vocês sabem, eu sou natural da Lunda Norte e, obviamente, não podia deixar de dar o meu parecer sobre esta situação, sem que fosse uma ação motivada por alguma tendência, alguma moda, ou o que fosse, mas porque, fazendo uma análise dos fatos, há, de facto, a necessidade de todos nós contribuirmos, darmos um parecer com o objetivo de vermos a situação restabelecida e os direitos dos cidadãos repostos. Como cidadão, membro da sociedade civil, eu também tenho uma opinião a dar sobre esta situação. Eu quero, antes de mais, endereçar as famílias dos irmãos da Lunda Norte que perderam os seus familiares, os seus filhos, desejar os mais profundos sentimentos de pesar por tudo o que aconteceu neste massacre, infelizmente. Então, a minha análise sobre esta situação tem que ver, primeiro, com o aspecto social, onde, como muitos de vocês devem saber, a província da Lunda Norte é uma das províncias que contribui consideravelmente para o orçamento geral do Estado, tendo em conta a exploração diamantífera e, sendo que é uma das províncias que contribui consideravelmente para o orçamento geral do Estado, penso que não é justo que a província apresente um estado de degradação constante e extensivo, contínuo. Durante todos estes anos, a província da Lunda Norte mantém estradas em grande estado de degradação. A província da Lunda Norte não tem hospitais em condições, não tem saneamento básico em condições, a província da Lunda Norte não tem escolas em condições, portanto, é uma província que, a nível estrutural, não encontra grandes estímulos de desenvolvimento socio-econômico. O que é que acontece? As pessoas que vivem na Lunda Norte vivem e sentem na pele todas estas necessidades que eu estou a relatar, de forma resumida, porque não adianta estarmos aqui a ser extensivos sobre os aspectos todos, mas, ao certo, quem vive na Lunda Norte sente na pele estas necessidades, estas dificuldades. E eu considero que é legítimo que as pessoas aí, todo o que aí residem, queiram exigir melhoria das suas condições de vida, até porque é um direito que as pessoas têm manifestar-se com base na própria Constituição da República, eu penso que é no artigo 47º, Sétimo, que as pessoas têm liberdade em manifestar-se. E eu tenho conhecimento de que esta associação, denominada Protetorado, Lunda Choco, eu penso que é este o nome, eles fizeram uma... Deram a conhecer as autoridades, que é conforme diz a própria Constituição, deram a conhecer as autoridades, com um mês de antecedência, sobre o intento de se manifestarem na data em que a manifestação aconteceu. Porém, não lhes foi autorizado, ou não lhes foi autorizada a realização desta manifestação. E quando isto aconteceu, eles tiveram que deparar-se com a retaliação da parte da polícia. Ora, é importante nós colocarmos aqui as questões de forma clara. Eu não sou a favor da violência, não sou a favor que as pessoas, pelo facto de terem o direito de se manifestarem, tenham que usar meios, não é? Força, meios, armas e etc. Até porque isto vai contrariar os princípios que levam as pessoas a reclamarem os seus direitos, a exigirem os seus direitos. Eu não sou a favor do uso da violência, obviamente, tanto da parte de quem se vai manifestar, como de quem tem a obrigação de manter a ordem pública. Até porque existem outras formas, existem outros mecanismos para se acautelarem essas situações. Eu considero que se a única forma que se tem para impor a ordem pública é matando ou então incutindo, instaurar o clima de medo, é porque não se está a fazer um bom trabalho. Porque se se estivesse, de facto, a fazer um bom trabalho, seria muito fácil compreender em que circunstâncias as pessoas estão a serem informadas, instruídas, a terem uma postura diferente daquela que pretendem em virtude de uma situação, reclamação e exigência dos seus direitos e etc. E, por outro lado, eu penso que a postura da parte da Polícia Nacional, no sentido de dialogar com o cidadão, no sentido de fazer passar uma mensagem, independentemente de qualquer que seja a situação, a postura da Polícia Nacional, no meu ponto de vista, deveria ser de alguma forma instrutiva, deveria ser pedagógica, deveria ser pedagógica e não de instaurar um clima de medo, não de fazer como que legitimar ações que tenham combinado com a morte de pessoas. Eu repito, se a única solução, o único caminho que se encontra para que se imponha a ordem pública é ter que matar, ter que instaurar medo, é porque não se está a fazer um bom trabalho. O respeito conquista-se, o respeito conquista-se e isto tem que ver com as ações, tem que ver com as palavras das pessoas que exigem ou que exigem esse respeito. Então, penso que os tempos atuais já não são, nos tempos atuais não faz sentido que o discurso que se tem com a população continue sendo um discurso instaurador de medo, um discurso que tende a inibir as pessoas de se manifestarem, de exigirem os seus direitos. Penso que esta forma de proceder deixa claramente não existir uma certa solidez nos ideais e princípios que norteiam a direção, que norteiam a instrução relativamente a problemas como este, que vão incidir sobre a vida das pessoas. Acho que existem outros caminhos e eu penso que numa situação destas, em que têm vidas, perderam-se vidas, o pior é ter ainda que ouvir da parte de certas pessoas, discursos como que a legitimarem as suas ações. Quando morreram, vamos supor que uma destas pessoas que morreu seja filho, seja irmão, seja um familiar direto, uma pessoa que é importante. Eu acredito que o discurso não seria esse. Então, nós devemos nos colocar no lugar dos outros, devemos entender como seria perder um irmão familiar. Se nós perdemos um familiar nosso, um irmão e etc., nós não vamos analisar as coisas na perspectiva das razões e origens. Vamos querer analisar exatamente o que estamos a sentir por termos perdido um irmão nosso, um familiar nosso. Nós sabemos que existem leis, sabemos que existe ordem, nós sabemos que há coisas que têm que se cumprir, há obrigações que o cidadão tem, mas também há direitos que o cidadão tem e, do outro lado, há direitos, mas também há obrigações. É importante que as pessoas saibam cumprir as suas funções e, quando não souberem cumprir ou quando cometerem erros durante o cumprimento das suas funções, nós temos que ter coragem de reconhecer os nossos erros, temos que ter humildade de os reconhecer para poder lidar com eles da melhor forma possível. Eu penso que é assim que as coisas têm que ser. Eu penso que a mudança parte por olhar para aquilo que nós fazemos e reconhecer quando estiver errado. Mudança é exatamente isso. Não é somente os discursos bonitos, não é somente o pensamento ilusório que se passa às pessoas, os sonhos que se vendem às pessoas, quando na prática nós continuamos a nos deparar com situações do gênero. É muito triste. Hoje, estamos a continuar a ver recorrentemente pessoas a perderem as suas vidas por estarem a reclamar pelos seus direitos. É uma situação recorrente, principalmente na Lunda Norte. Há já livros que foram lançados relatando esse tipo de mortes na Lunda Norte que tendem a ter que inibir as pessoas de se manifestarem, inibir as pessoas de exigirem os seus direitos. Sempre que há iniciativas nessa direção, a retaliação é sempre agressiva. Sempre tem que culminar em derramamento de sangue e com justificações infundadas, com justificações que não fazem sentido nenhum porque está a olhos vistos tudo o que aconteceu. Agora, por outro lado, há uma questão que eu também gostaria de falar aqui, que tem que ver com as causas deste, vamos lá, protetorado Lunda Norte, onde muitas vezes, tendo em conta as necessidades que as pessoas têm, aparecem pessoas que também aproveitam-se das necessidades das pessoas para usarem as pessoas, para que estas pessoas lutem por causas que não têm nada a ver consigo, mas com quem põe as pessoas lá à frente. Eu explico isso assim, imaginemos, até onde sei, a causa deste protetorado Lunda-Tchoco é crer a autonomia da região Lunda-Tchoco. Ora, crer a autonomia é como que esta região do país ser independente, é como que se esta região do país ser um ou outro país e não fazer parte do país que é Angola. Será que este é o objetivo, imagina? Todo o país vive dificuldades, todo o país passa por situações, esta não é só uma situação da Lunda Norte. Embora em algumas regiões do país as dificuldades tenham maior incidência, mas todo o país passa dificuldades, existem assimetrias, mas será que o facto de existirem essas assimetrias é justificação para que as pessoas queiram dividir o país? Agora Cabinda quer ter a sua autonomia. A região Lunda quer ter a sua autonomia. Então depois, vai, Malange, Moxico, ou Moxico, Malange não, Moxico, quando Cubango também quer ter a sua autonomia, isto não é, estes ideais não têm razão de ser, principalmente para os dias que ocorrem. Eu acredito que com base nas convenções que foram aprovadas a nível internacional, Portugal não têm nenhum território sobre sua proteção em Angola. O país é soberano, quando o país é soberano, tem independência. Nós somos um país independente. Se somos um país independente, o país não é, digamos, dirigido por nenhuma outra nação fora da Angola, não. Todo o país, todo o território angolano é dirigido pelo Estado angolano. Não tem incidência sobre o Estado português aqui, não. Então, ver que elementos estão a querer a independência desta região do país tem uma explicação muito simples. interno, há aqui interesses econômicos que têm a ver com ter posse das riquezas que a região lunda tem, mas não para o país, não para ajudar o país a desenvolver, e sim para as pessoas que estão a colocar os inocentes à frente, que estão a colocar aqueles elementos que simplesmente querem ver a sua província crescer, mas não têm voz, não são ouvidos, não são chatos, não são títulos, e entretanto, quem já sabe do que é que se passa, quem já sabe que aquela pessoa passa fome e que a única forma de usar a sua inocência é fazer-lhe crer que com esta luta nós vamos conseguir a independência desta região do país, então empurram inocentes à frente, acabam por perder as suas vidas, que é o que já aconteceu agora e nós acompanhamos. penso que era importante que as pessoas não se envolvessem em causas que não têm fundamento algum, na minha opinião não tem fundamento que uma associação, que o que for, venha agora, nos dias de hoje, querer a independência de uma região como a Lunda. tudo bem, existem conceitos históricos, nós sabemos, nós sabemos que existem conceitos históricos e que levem a esta apreciação da divisão administrativa, mas isso são conceitos históricos que não fazem, não têm nada a ver com o atual, atualmente a Angola conhece uma divisão administrativa que é inclusiva e não se para. então, estas pessoas que estão em frente destas associações, destes o que for, estão a usar a inocência de pessoas na Lunda Norte com argumentos de que nós queremos ter autonomia e etc. para tomar posse e entendam que desta forma, se as pessoas que são usadas não tiverem lucidez para interpretar a situação, acabam por ser vítimas. então, vamos procurar encontrar outros meios para resolver os nossos problemas. eu não estou, e gostaria de reiterar isso, a defender de maneira nenhuma a ação da Polícia Nacional, eu já falei no princípio desta live que lamento e lamento muito pelo pensamento físico de todas as pessoas que estavam envolvidas e que acabaram nesse estado, naturalmente que é lastimável que tenha sido este o caminho que a Polícia Nacional encontrou, o uso da força excessiva para solucionar este caso, esta situação e ainda temos que nos deparar com os discursos todos que ouvimos todos por ali, ter que perceber que a imprensa faz veicular apenas uma versão destes factos e não foram ouvidos os manifestantes. Gostaria de perceber, por exemplo, porque é que não se faz circular pela imprensa, da mesma maneira que circulam os depoimentos, por exemplo, da parte da Polícia Nacional, porque é que não se fazem veicular da mesma maneira os depoimentos dos manifestantes em relação... ... ...